Estou aqui a malta do ação já para mais um vídeo, estou acabadinho de chegar aqui à minha Voitorre, ao meu 106 XSI e vamos dar início aqui a um novo vídeo, só pôr o carrinho aqui a trabalhar, olha para isto, vai ser aqui o radiozão, toma lá vai buscar, parece um carro novo. E o que é que a gente vai fazer hoje? Bem, vocês já estão aqui a ver material, hoje vamos fazer o que? Hoje vamos ao Gonçalo da 431 Motorsport, deixar o nosso XSI, para ele montar finalmente a direção assistida, vamos ter o XSI com direção assistida, o prometido é devido. Andei a reunir o material todo, o Gonçalo foi um porreiro, foi-me dizendo o material que ia fazendo falta, havia sempre coisas, deixa eu abaixar aqui o som, senão o YouTube corta a gente. Havia sempre coisas que faltavam, o Gonçalo foi-me dizendo tudo, 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 em princípio já reuni as coisinhas todas. Aproveitei que vamos trocar o tablier, vou trocar também o radiador da sofagem, pá, isto vai ser tudo fora, compensa. E o Gonçalo assim faz o trabalhinho todo, que o homem é espetacular e vai deixar isto impecável. Agora a pergunta a vocês, olha, mas porquê é que vais trocar o tablier? Malta, este meu XSI tem isto partido, ok, mas isto é só uma pecinha, mas vocês estão a ver o tablier, ele praticamente não tem cor à diferença daquele ali, estão a perceber? Porque este carro teve muito tempo ao sol parado, meio abandonado com o antigo dono, ele aqui também já está aqui um bocadinho estalado, está aqui meio partido, aqui está todo sem cor, isto também está partido, pá, e eu aproveitei, assim ponho o novo, fica todo preto, tem o arzinho aqui todo novinho, tem os ventiladores todos a funcionar, tudo novinho, este botão aqui também está um bocadinho meio manhoso, aproveitei, tenho ali o material novo, e assim o Gonçalo faz tudo, monta a direção assistida, aliás, tira o tablier, monta a colunazinha, monta a direção assistida toda, e fica aqui tudo certinho e direitinho que este carro é para ficar mesmo ao pormenor. Com os bancozinhos está tudo ao plan, volantezinho aqui, tudo à maneira, não ia deixar isto partido, o tablier sem cor, epá, até parece mal, não é? Então, vamos fazer o quê? Vamos já deixar o carro ao Gonçalo, não vou conseguir filmar o processo todo, porque o homem está cheio de trabalho, e eu também agora não tenho disponibilidade durante a semana para ir lá documentar tudo, mas vou pedir ele para fazer uns takes, e depois ao fim vamos falar com ele, ele explicar o que é que fez, o que é que não fez, dar uma volta, ver como é que isto funciona com a direção assistida, ver o tablier montado, e estas coisas todas. Agora, olha, vamos embora, ligar aqui o ventilador para desembacear o vídeo, ligar aqui o desembaceador de trás, é neste, e siga para o Gonçalo da 431 Motorsport. Bem, já cheguei aqui ao Gonçalo, e como é que a gente avisa os nossos brothers que já chegamos? É assim. E bem, como eu estava a dizer, já estamos aqui no amigo Gonçalo, o Gonçalo já não aparecia no canal há bastante tempo, e agora vamos aqui falar de uma coisa, sabes, isto passa-se com o Nelson da DRP, com o Tiago da C2, com todos. Sim. A malta, comenta logo, quando eu não vou muito tempo a uma oficina é porque se zangamos. Ah, não, nunca. É porque se zangamos. Não, não há. Portanto, malta, não há, ninguém se zanga aqui, quando fui ao Nelson, é pá, zangaste com o Nelson, para, vou à roda, é aí, vai lá. Pois, toda a gente fala um pouco. Um gajo deixa de ir a um episódio a outro, ninguém está zangado aqui, é, depende dos conteúdos. E hoje, temos um conteúdo que o Gonçalo faz, não acha muita piada, mas, pá, é dos melhores gajos a fazer, portanto, temos que chatear o homem, para pôr a direcção acida no XSI. Ui. Olha, curto e grosso, o que é que a gente precisa para fazeres esse trabalhinho que tu não gostas de fazer? É pá. Não é não gostar, é chato. É chato, é chato. É chato. Depois do conjunto completo de um GTI, de um 7.6 GTI, de um sax, que é a bomba elétrica, bomba elétrica, caixa de direcção, pedaleira, coluna de direcção, instalação, se possível, a parte elétrica, a canjar, a turbagem, e depois a montar tudo no sítio. Pois, eu aproveitei que, vamos tirar o tabuê fora, como eu vos disse ao início, pá, o meu tabuê tem uma estaladela e uns rixes, pá, optei por pôr um mais direitinho. Vamos aproveitar que temos aquilo fora, para trocar o raidor de solfagem, que é um dos problemas dos PSA, não é? Líquidozinho novo. É pá, e agora o amigo Gonçalo vai fazer aqui a instalação disto. Exato. E para vocês vai ser uns segundos, para ele vai ser uns dias. Sim. No próximo dia, num próximo, pá, parte de vídeo, que vocês vai ser o mesmo vídeo. Pelo Zé Rápido, para eles. Pelo Zé Rápido, sim. Vocês vão já ver de seguida o XSI já com direção assistida, já com o tabuê. Outra condição, outra dinâmica. Já podemos virar com um dedo, já não. Não é com o dedo, mas é bastante mais. É, bastante mais. Sim, sim, sim. É que o XSI, a malta às vezes comenta, a dizer, pá, Ilder, mas o G40 também não tem direção assistida e não reclamas. Mas é que o G40 tem Jans 13. Jans 13. Esse primeiro 165, eu carrega aquilo. Agora, Jans 14, 175. 175. 75, sim. Já não é tão fácil. Portanto, a direção assistida... E quando eu falo, às vezes quer, tem Jans 15. E quando mete, tem Jans 15... Esquece, imagina aquele cara. Isso é bom para fazer braço. Pois é, esquece, esquece, esquece. Então, pronto, acompanha aí o conteúdo. O Gonçalo, se conseguiste, faz umas filmórias, depois sobrepõe aqui. Está bem. Vamos tentar. 1080p. Exato. Não vejo nada. Para a gente sobrepôr aqui, para a malta ver parte do processo, mas depois ao fim dá-se um resumo. E tira umas fotos e tal, para jantares. Dá-se um resumozinho. Então, bem. Fique por aí. O Gonçalo da 431 agora, olha, vai fazer o que não gosta, mas passa a gostar. Ora, eu não disse para vocês, era um fininho. Já estamos aqui de volta, aqui com o Migo Gonçalo. Migo Gonçalo. E agora é assim. Por isso é que estes gais mecânicos não podem nem ver, porque é sempre. Eu venho buscar um e faço o quê? Deixo outro. Deixo outro. É sempre assim. Vim aqui no meu jeitinho amarelo. O jeitinho amarelo tem aqui umas coisinhas para fazer. E o Migo Gonçalo vai dar aqui um toquezinho no jeitinho amarelo. Estamos quase na reta final, temos quase este carrinho pronto, mas ainda não está. O Migo Gonçalo agora vai fazer aqui mais umas coisinhas de jeitinho amarelo. Agora, o XS e o Migo Gonçalo, dei-lhe com um ganda truque. Eu dei-lhe com um ganda truque. Porquê? A bomba vinha estragada. Sim. A bomba elétrica. É um alerta para a malta, como eu, que compra coisas usadas no LX e depois não monta logo. Aquela bomba estava parada já. Pronto, resumindo. Quando foi a hora da verdade, mesmo que eu quisesse dizer ao rapaz, pá, olha lá, isto veio estragado. Pá, passado tanto tempo não valia a pena. Sim, mas dá para testar, quando compras dá para ser testado. Pois, mas não foi testado. Aquilo tinha o quê? Tinha muita umidade, foi o que tu me disseste? Sim, já teve água lá dentro. Já foi ao mergulho. É umidade isso. Não digo que estivesse dentro de água, mas apanha umidade, aquilo é um material elétrico, sabe como é que é? A água elétrica, a densidade não está bem. Sorte das sortes. O Migo Gonçalo tinha aqui uma para ele e fez o favor de montar aqui. Migo Gonçalo, abre lá aí para a gente mostrar aqui à malta como é que isto fica, depois de montado. É tipo o original, não é? Sim, sim, sim. Montámos isto, montámos não, montou o homem. Isto de maneira, ok, olha para isto. Consegues para isso, olha o sorte, se faz chave. Olha para isto. À primeira vista, não se vê nada. Não se vê nada, temos aqui o vasozinho do líquido tal como no GTIs, mas não se topa. Nada. Rigorosamente, rigorosamente nada. Está de tipo original. Agora, diz aí à malta uma lição de 30 segundos o trabalho que isto dá. No vídeo é sempre rápido. A gente passa dois dias e tu metes 10 segundos. Não, é um trabalho que a malta a querer fazer, não pode contar com rapidez. Sim, faz. Só que lá está, o que estávamos a falar e o que aconteceu contigo é, o pessoal vai para a cura de material usado, no teu caso foi a bomba elétrica, pode ser uma caixa de direção assistida, que esteja, a caixa de direção não esteja boa, ou que esteja empenada, já tinha levado uma porrada. Claro. E só vais descobrir depois de tudo montado. No teu caso, foi a bomba elétrica, que já depois de montado teve que se trocar. Foi um gandagal. Mas, de resto, é o trabalho que dá, é desmontar caixa de direção, cluna de direção e voltar a montar tudo, pedaleira. Pedaleira, sim, porque, como o meu amigo Gonçalo disse, eu por acaso fiz bem feito. Não adaptámos, tipo, enjambrámos nada. Não, não. Foi mesmo o pack completo de um GTI chegar e montar, porque há malta que converte as pedaleiras e faz mais um furinho aqui, um furinho ali. Não, dá para alargar, larga-te o furo e dá para adaptar a caixa de direção assistida e já consegues montá-la lá. Assim é mais fixe. Ah pá, assim quem abre o capó, quem for ver debaixo do front ou whatever, está tudo original. Está tudo original. Está tudo original. Bacaninho. Falta mostrar o que há. A gente, o amigo Gonçalo também trocou aqui o tablier, o tablier estava aqui partido, temos um tablier também, não é novo, mas pronto, está em melhor estado que o outro. Agora, se me permites, vou mostrar aqui a malta a funcionar, a malta que tem o GTI, o XSI. Tens que tentar virar a direção sem nada. Assim não dá, cara. Se és maluco ou quê? És maluco ou quê? Mas a malta que tem, já vem se está desenganado, tá? A malta que tem o XSI vai-me já dar razão que vocês não fazem esta 5G. Com uma mão, muito menos, com um dedo. E aqui estamos a falar com pneus originais. Sim, sim, estamos a falar com pneus originais. Estamos aqui na calçada e está, ó. Porque há muitos XSI com janto 15. E isso já custa a virar. O impecável, impecável. Sem dúvida, eu fartava-me dizer à malta que eu não andava tanto no XSI, precisamente, porque era a mesma rixa à direção. Um gajo cheio de um GTI para um XSI, que é igual, aparentemente, é um carro igual. E não tinha direção assistida, é mesmo muito a mal. Parado. Só faltou assim. É pena. Dava para adaptar, mas era uma trabalheira dos diabos. Mas pronto, este carro, como vocês viram nos meus postos, já está vendido. Vai ser enviado para um imigrante no Luxemburgo. Agora, no caminho para casa, vamos só testar mais uma vez a direção assistida em andamento. E depois, olha, vai à vida dele. Amigo Gonçalo. Vá. Andar a próxima. Choca aí. Vocês já sabem, 431 Motorsport já nos tinha feito bastantes conteúdos no Cup, cinzente. Depois passou a azul e foi track day. Agora, no XSI, os homens estão sempre disponíveis. E a seguir no Canário. E a seguir, é verdade, é verdade. E agora, no Canário, os homens estão sempre disponíveis aqui para a malta, não só dos PSAs, mas PSAs é tipo de olhos fechados. Tem dias, tem dias. Tem dias. Agora vá, vamos lá para dentro, vamos conduzir o XSI com direção assistida. E ora, já aqui vamos no XSI com direção assistida. É pá, é as primeiras impressões que eu estou a ter do carro. É pá. E o Gonçalo mora aqui numa zona que tem umas curvasinhas aqui, meio serra. Pá, e digo-vos uma coisa. Agora sim, onde é que eu fazia, assim com uma mão, pronto, armada em par só, mas onde é que eu fazia isto com uma mãozinha sem direção assistida? Nunca na vida. Nunca na vida. Posso vos dizer, sem dúvida, este é o melhor upgrade que se pode fazer no XSI. E atenção, ali a gente estava a dizer que metemos a direção assistida do GTI, mas não precisa ser de um GTI, pode ser de um Quicksilver, pode ser de um 1100, de um 1400, de um Saxo, desde que tenha aqui este sistema, olha para isto, olha para isto, assim está bem. Desde que tenha o sistema típico, vá lá, dos GTIs, caboma elétrica e não sei quê, pá, o amigo Gonçalo aplica aqui e fica sem dúvida, pá, fantástico. Vou só parar aqui, não vem ninguém atrás, para vos mostrar, por exemplo, se eu fosse estacionar, ó, deixa-me virar aqui só mais um pouco, assim, para vocês verem um pouco o volante, olha. Epa, que fantástico. O que é que falta fazer? Pera aí, que vocês esta, ainda não sei se tinham visto. Abri a válvula, não é? Pois, XSI, direção assistida, escapo, assim está bem. Eu não conheço a estrada, ainda me mato para aqui. Oh, pessoal, digo-vos uma coisa, e não queria estar a ser polémico, mas, eu estou a achar, ainda mente não, obviamente, mas eu estou a achar isto em condição mais fixe que o GTI, não sei se é, é pá, não sei se é, se é ter sido a primeira impressão de ser o 880 do carro não ter direção assistida e a hora ter direção assistida, que fantástico, que fantástico, estou mesmo, pá, 431 Gonçalo, está mesmo topo, é pá, o gajo bem tinha dito, quando andares com o XSI com direção assistida, vais ver, devias ter montado isto há mais tempo, e não é que ele tinha razão. É que tão nice, tão nice, que trabalhinho fantástico do Gonçalo, que carro fantástico, e como vocês viram, o carro já está vendido, o carro vai para Luxemburgo, portanto, fica a faltar o quê? Fica a faltar um vídeo, vai ser o vídeo do envio, o vídeo da entrega, e o vídeo que eu vou filmar o carro todo, como ele vai arrancar. Bem, fiquem por aí, espero que tenham gostado deste conteúdo da direção assistida, foi um conteúdo que eu não consegui documentar mesmo lá a montar, pá, porque o Gonçalo é um bocadinho longe de onde eu moro, pá, o meu horário agora está mais complicado, mas mostrei-vos as peças, mostrei-vos a entregar, falarmos com o Gonçalo, mostrarmos a funcionar, acho que fica mais ou menos explicado e com a ideia do processo, e como é que fica, pá, neste caso o resultado da direção assistida no XSL, para isto, uma mãozinha. Então, topo. Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço, subscrevam as redes sociais do Gonçalo, da 431 Motorsport, e se fizerem trabalhinhos destes ou outros, o homem é 5 estrelas, impecável. Vai, gash!